A CIDADE NO BRASIL Cristo virá outra vez E levará sua igreja Cristo virá outra vez Sua noiva e seu anseio Cristo virá outra vez Outra vez Outra vez Sua igreja ele levará Junto com ele Para sempre está Cristo virá outra vez E os fiéis virão Junto com ele Ora, então Cristo virá outra vez Cristo virá outra vez Cristo virá outra vez Ele prometeu Ele prometeu Que um dia Cristo virá outra vez E nos levará Com alegria Cristo virá outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez E os fiéis E os fiéis Subirão Junto com ele E os fiéis Cristo virá outra vez Cristo virá outra vez Outra vez Outra vez Pe Sus damas Outra vez Outra vez María lacopoulsh A CIDADE NO BRASIL